Boas pessoal, tudo bem com vocês? Tenho de vos avisar que em princípio a minha intro já vai sair amanhã Por isso se quiserem ficar atentos a quem não é inscrito no canal Por favor então subscreva aí em baixo E ativem o sininho que a intro vai já sair Eu no vídeo de hoje o que é que eu vou fazer? Vou-vos aqui mostrar a minha casa que eu fiz no Minecraft No Block Build, aliás, não se chama Minecraft este jogo Embora a minha falta de jeito está... acho que fica um bocado realista Bom, já aqui estamos Vamos começar aqui pela parte de fora Já temos aqui a piscina Não tinha água, teve que ser assim Depois temos aqui o telheiro Não sei o que é que este bloco está aqui a fazer Depois temos aqui uma parte que é a casa de banho debaixo do telheiro Vou botar aqui uma porta Tenho de ver anúncio Agora botar aqui a porta Mais que é... aqui tem... tenho o canilo do... oi... caído aqui abaixo Aqui tem... estava a dizer que tenho o... o canilo dos meus cãezinhos E aqui tem a... a garagem Falta aqui... bortas Se não tenho aqui portões... como deve de ser... vai ter que ficar assim... ao calhas Não estou conseguindo meter o portão E pronto... já tenho o problema resolvido aqui Outra porta E aqui... outro portão Bom, aqui da parte de fora já está tudo O que eu... o que eu... o que eu já construí aqui no... no... no BlackCraft Quem... Ainda falta aqui mais uma coisa Agora vamos para lá dentro Eu sei que ainda está... para meter o chão Bom, começamos aqui pela... pela parte de baixo Temos aqui... a cozinha e sala Ainda não está nada mobilado E aqui temos o... o quarto onde está o setup Aqui está... está um outro quarto E agora... vamos subir aqui as escadas Isto aqui no... 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 no Minecraft é... é... é bem difícil de... é bem confuso Bom, vamos aqui para... para a frente Aqui... aqui temos a sala e depois... aqui o quarto da Mariana Aqui... uma casa de banho Aqui o meu quarto... que já meti móveis Aqui outra casa de banho O quarto do meu pai E agora... vamos... lá... para... para a parte de cima Aqui... escadas... Isto... claro que na vida real não é bem assim agora vamos para aqui, meti aqui umas luzes, aqui começamos por que a parte, principalmente a parte de cima não está tão realista assim, aqui temos as partes baixas, aqui temos mais outro quarto e outra zona que é as partes baixas, aqui temos uma espécie de um varandinho que eu aqui no meu caso eu fiz maior, ainda falta fazer muro, Roma é óbvio e pronto espero que tenham gostado aqui do vídeo da minha casa no Minecraft, por favor deem like, eu meti um portão sem necessidade, deem like aí para ajudar no crescimento do canal, já vamos com 120 subs, muito obrigado e até à próxima, fui!